Filho meu, eu te abençoo com toda sorte e dimensão Filho meu, eu te abençoo com toda sorte e dimensão E eu te abençoo com tudo que eu vou lhe dar Pra que os meus olhos vejam Deus E eu te abençoo com toda fé Pra conquistar perto de Deus E eu te abençoo com saúde e contente de Deus E eu te abençoo com alegria e for essa, meu Senhor Te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo e por amor se pegou Eu te abençoo com amor Eu te abençoo com a paz Eu te abençoo com a paz Eu te abençoo com a paz E eu te abençoo com a paz O amor de Deus jamais acaba Foi infestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com prosperidade De modo bom de construir riquezas Eu te abençoo com bondade Com amor de generosidade Eu te abençoo com influência Autoridade pra transformação Eu te abençoo com chamada Que você perde sua geração Eu te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Foi infestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Foi infestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com muita sorte de bênçãos Eu te abençoo com muita sorte de bênçãos Eu te abençoo com muita tristeza Eu te abençoo com nadir